Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a comparação entre dois produtos feitos especialmente pra co-wash Dois condicionadores com alfótero de marcas nacionais De ambos os produtos já tem resenha lá no blog, o link vai estar aqui no box de informações pra vocês verem todos os detalhes Porque esse vídeo é um vídeo comparativo e não um vídeo com duas resenhas, tá bom? Vocês já sabem do que eu tô falando, porque já tem no título do vídeo Mas eu vou comparar o co-wash da linha Curly Work da Lola Cosmetics com o co-wash da Yamasterol Então, gente, vamos começar, claro, pela embalagem Só de olhar assim já dá pra perceber que o produto da Yamasterol vem mais quantidade Ele vem com 320ml, enquanto o da Lola vem com 230ml Quanto à embalagem, eu realmente acho que essa embalagem aqui é melhor do que a outra Porque essa tampinha assim, ó, e ele tem um bico dosador melhor Essa embalagem, apesar de ser muito mais bonita, na minha opinião Ela é assim, ó, e aí corre risco de cair mais produto, enfim Mas é uma questão simples, né? Nada demais Ambos os cheiros são muito bons, o do Yamasterol tem uma pegada mais doce E o da Lola tem uma pegada mais cítrica Mas eu gosto mais desse cheiro aqui, confesso Ambos os condicionadores, como eu disse, tem alfótero A diferença é que esse daqui possui o Oliva Amidopropilbitaine E esse daqui possui o Cocamidopropilbitaine Eu não sou especialista, eu vivo falando isso pra vocês, que eu sou leiga Mas até aonde eu sei, posso estar errada Mas até onde eu sei, não existe nenhuma diferença Não tem um alfótero melhor do que o outro E os dois são alfóteros que fazem uma limpeza um pouquinho mais profunda no nosso cabelo Ainda não se comparam aos sulfatos, sempre bom deixar isso claro Mas são capazes de remover, por exemplo, os silicones insolúveis Além das impurezas que se acumulam no nosso fio e no nosso couro cabeludo no dia a dia Com relação às fórmulas, vocês podem conferir tudo completo nos posts Mas só pra fazer um resumo O da Lola tem glicerina logo no começo da composição Ele tem o óleo de coco, ele tem o vinagre balsâmico Oliva Amidopropilbitaine, que fica mais ou menos no meio da composição Mais chegada pro início E depois ele tem vários outros extratos e óleos por aí A Masterol começa com água, dois álcools, cetrimônio em cloride E aí, um pouquinho depois, ele tem o Cocamidopropilbitaine Eu acho que tem mais concentração de alfótero nesse produto do que no da Lola Se eu não me engano Em seguida, ele tem algumas substâncias também bacanas Como a queratina hidrolisada O óleo de algodão, se eu não me engano Algumas manteigas Extrato de coco Extrato de babosa Extrato de camélia Óleo de argã, tá bem no finalzinho da lista Também tem um pouquinho de glicerina no fim da lista E parece que a fórmula desse produto é mais rica do que a do Iamasterol Mas em termos de alfótero, são bem semelhantes, tá? Apesar de eu achar que esse aqui me parece mais concentrado A textura desse produto é bem curiosa Ó, ele é um creme que é super branquinho Ele é consistente, mas ele escorre, tá vendo? Ele escorre E o Iamasterol Eu acho a textura dele super parecida Com o Iamasterol amarelinho Ele é translúcido, ó É bem mais líquido Escorre com bem mais facilidade E pelo menos ao toque Eu sinto ele mais levinho Sabe? Eu sinto a textura dele mais fininha Uma coisa mais leve mesmo Eu posso falar que me agrada mais A do Iamasterol Eu acho que pra coax eu prefiro uma textura mais levinha Do que uma textura mais pesada Eu também acho que o rendimento do Iamasterol Na hora do banho, na hora de higienizar o cabelo É um pouco melhor Acho que eu consigo dosar melhor o uso dele Do que o produto da Lola Com relação aos efeitos, gente Eu achei super semelhantes Eu gosto muito dos efeitos que os dois produtos me dão Eu sinto uma sensação de leveza De refrescância Meu couro cabeludo fica super higienizado Então em termos de higienização Eu acho os dois bem parecidos Mas tem uma coisa que eu reparei Que me surpreendeu um pouco Até porque a fórmula, pelo menos em teoria Desse produto é mais rica Do que a do Iamasterol Mas eu achei que o Iamasterol hidratou mais o meu cabelo Enquanto eu fazia o coax Do que o da Lola Não é que o da Lola resseque o meu cabelo Mas o Iamasterol realmente deu uma condicionada Sabe? Eu não sei nem se eu posso dizer hidratado Mas ele deu uma condicionada Meu cabelo ficava macio Era como se eu estivesse passando um condicionador mesmo Por mais que eu estivesse fazendo Uma super massagem de higienização E o Iamasterol também sai ganhando Em termos de custo-benefício Ele custou 15 reais Eu também comprei ele na loja Meu Cabelo Natural E ele vem mais quantidade de produto Enquanto esse produto Eu paguei 19 em uma loja Que eu acho o Lola por um preço super ok Aqui na minha cidade Mas ele vem apenas 230ml Então, gente Se fosse pra escolher Entre um dos dois produtos Eu acredito que escolheria o Iamasterol Pelo custo-benefício mesmo Não significa que eu não goste desse produto Eu amo O meu já tá, inclusive, quase no fim E eu super compraria ele novamente Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse produto Mas esse daqui me surpreendeu bastante E pelo custo-benefício Eu acho que eu recomendaria mais ele pra vocês E é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de clicar em curtir pra mim De se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui De acessar o blog pra ler o post dessas coisas lindas E é claro, de me seguir nas redes sociais se você ainda não me segue Um beijão, muito obrigada por terem assistido E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!